Palco das principais discussões do setor de distribuição de insumos e vitrine para as últimas tecnologias e novidades dedicadas ao segmento, a 13ª edição do Congresso Andave também abriu espaço para o mercado de crédito para o agronegócio. A Seres Agrobank, empresa especializada em soluções financeiras, levou para o evento o seu portfólio completo desenvolvido para atender a grande demanda por crédito por parte das agroindústrias, distribuidores, fabricantes de insumos, cooperativas, confinamentos e empresas do agro em geral. O Grupo Seres Investimentos tem uma vocação muito forte em desbancarizar tomadores de crédito. A gente trabalha sempre com estruturas customizadas, operamos 100% com todas as fases de uma concessão de crédito, seja crédito mais curto, crédito mais estruturado, de forma interna. A gente tem um time comercial que vai atender o cliente lá na região dele, com uma proximidade muito grande, um nível técnico e profundidade de conhecimento do agronegócio também bastante relevante. Toda a parte de gestão da operação, de serviço, de estruturação, distribuição, aprovação de limite de crédito, acompanhamento desse crédito e zelo também por parte do investidor, que é quem acaba tomando esse risco, é feito tudo de forma interna dentro da própria Seres. Esse é um diferencial importante nosso. Com sede em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a empresa já conta com estrutura comercial nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins e, em breve, pretende expandir para outras regiões do país. O foco principal da Seres Agrobank é promover a transformação do agronegócio com soluções personalizadas e mais justas para a captação e distribuição de recursos financeiros. Tradicionalmente, o tomador de crédito sempre se financiou, na maioria dos casos, historicamente, nas instituições financeiras, os bancos aqui no Brasil. E o que a Seres sempre fez e se propõe cada vez mais é criar estruturas customizadas. Então, o cliente que tem necessidade de tomar crédito, a gente faz uma visita, faz todo o levantamento com profundidade sobre o negócio dele. A gente não olha produto, a gente olha a necessidade do cliente. De acordo com a necessidade dele, a gente desenvolve uma solução, uma estrutura, aonde vai atender de forma diferenciada esse cliente, dando mais fôlego, alongando o prazo, fazendo com que, através desse tipo de estrutura, o cliente consegue acelerar seu crescimento. Então, ele consegue pagar melhor o fornecedor, ele consegue investir mais no crescimento da sua própria companhia e através de estruturas, onde a gente consegue fazer de forma bem mais adequada a gestão desses recebíveis, conforme a característica do próprio agronegócio. Este ano, o grupo atingiu mais de 6 bilhões em créditos originados, alta de 50% em relação ao ano anterior, mais de 1,5 bilhão em operações estruturadas e mais de 1 bilhão em fundos. O número de clientes também cresceu 50%. Em pleno processo de expansão, a empresa espera seguir ampliando esses resultados. Para o CEO do grupo, há grande potencial para o crescimento do mercado de capitais no Brasil, há exemplo do que já é realidade lá fora. A partir de 2014, começa a aumentar muito o mercado de capitais. A gente ainda tem um espaço muito grande, quando a gente compara com os Estados Unidos, a gente hoje tem aí entre 10% e 12% do crédito fornecido em PJ via mercado de capitais. Estados Unidos é o contrário, a gente tem praticamente 90% do mercado de capitais e o restante de crédito bancário. Ainda carece um pouco de casas que tenham estruturas mais organizadas e mais qualificadas. Então, o mercado está evoluindo, passa por uma maturação, mas a Ceres está a um passo à frente. Tudo que a gente estruturou do ponto de vista de capital humano, quanto de tecnologia e de estrutura é bastante diferenciado. Então, a nossa carteira, a nossa companhia, ela praticamente dobra todo ano. A gente é bem também cauteloso na expansão do time comercial, dentro daquilo que a gente consegue entregar, mas a gente vê, sim, como um momento muito propício para a expansão do crédito via mercado de capitais em estruturas customizadas. Legenda Adriana Zanotto